Música Boa tarde, eu sou o Alan Silveira Coelho Eu sou o Eduardo Pimentel Ferreira Eu sou o Ricardo Alves Zepfânio, aluno integrante do projeto Nós somos alunos e bolsistas do Programa Jovem Cientista da Escola César Arthur Aluísio Dauti, de Sapucaia do Sul No Grande do Sul Nosso projeto é a Blind Board Uma linha de jogos adaptados para pessoas com deficiências visuais Condentado pelo professor João Alberto Del Bracine O maior estudo sobre educação no mundo O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes Mostra que o Brasil tem uma baixa proficiência em três áreas Leitura, Matemática e Ciências Entre outros 78 países que participaram da avaliação A edição de 2018 demonstra que 68,1% dos brasileiros Os brasileiros, entre jovens, não tem o conhecimento básico da matemática Só no Brasil existe cerca de 803.315 estudantes do primeiro ano ao quinto com defasagem escolar As escolas públicas no Brasil tem uma grande diferença na aprendizagem Já que podemos ver que somente o setor privado alcança resultados superiores Já que há vários fatores que influenciam nessa aprendizagem superior Como recursos, professores mais especializados e salários melhores No Brasil, as pessoas com deficiência visual têm muitas dificuldades no ensino Por existirem poucas escolas com auxílio para deficientes E por isso muitos acabam desistindo do ensino Devido a isso, a criação de jogos para o ensino seria uma forma de aprendizado Que pode vir a ajudar muito Já que muitas vezes os jogos para deficientes visuais acabam por serem muito caros Se essa forma seria possível, a criação de ferramentas para a aprendizagem da matemática Para cegos com baixo custo, buscando a democratização do ensino A reciclagem poderia ser um caminho para esse fim? Fazendo a problemática que traz o primeiro colega a aula Tivemos a iniciativa de criarmos um projeto que venha auxiliar o desenvolvimento da matemática para essas pessoas Usando o lúdico como forma de aprendizado Para isso, foi selecionado jogos que possam grande envolvimento na matemática Como xadrez, devido ao seu uso de lógica Banco imobiliário, devido ao seu estudo financeiro E sudoku, com grande uso de lógica e geometria Criação de tais jogos, estão sendo feitos projeções 3D em um software de modelagem chamado Blender Para assim termos um molde mais preciso E dos materiais selecionados, selecionamos materiais reciclados e de baixo custo Para assim termos um menor custo Para a criação e adaptação, visitaremos fábricas de jogos e escolas especializadas no assunto Para assim conseguir um feedback mais preciso e especializado sobre o assunto Em materiais selecionados para a criação do tabuleiro, um dos principais a se destacar é o politiano de alta densidade Que por exemplo, é encontrado material em potes de sorvete, tampas de amaciantes, entre outras coisas Os principais motivos da escolha de tal material se destacam as seguintes Sua alta durabilidade, sua facilidade de encontro e também sua alta resistência Além da facilidade na montagem dos tabuleiros Que para usarmos o esquentaríamos, assim o derretendo para ele ficar maleável e podermos usar os moldes Seguindo para os tabuleiros Entre as principais inovações sugeridas e que adaptaremos se destacam as seguintes Seguindo para os tabuleiros Entre as principais inovações sugeridas e que adaptaremos se destacam as seguintes Mas continuando Entre as principais adaptações, quais foram as inovações sugeridas para a criação dos tabuleiros? Nela se destacam as seguintes Xadrez As adaptações voltadas se tratam de um encaixe entre as peças Relevos entre as cores Movimento das peças incluso em cada uma em braile Além dos quadrantes nas bordas E uma borda emborrachada Para prevenir impactos Além de um design minimalista contendo o nome das peças em sua superfície Banco imobiliário Pretende-se a criação de um dispositivo que possa ser o dado onde diga a quantidade de casas que deverá andar Além disso, as cartas e o dinheiro do jogo serão escritos em braile Também tendo uma elevação no tabuleiro entre cada caso e suas informações nela em braile Sudoku Para sua construção será usada uma chapa de MDF como tabuleiro E para simbolizar os números, pretende-se usar figuras geométricas Para sua forma final, visa-se que os grupos de quadrados sejam maiores e ainda elevados Enquanto os subquadrados menores, de forma que consigam ser diferenciados Além de tais jogos, temos como objetivo futuro a criação de um jogo visando o reforço da aprendizagem de matemática para os níveis fundamentais O jogo será criado com material reciclado e de baixo custo Visando assim uma maior portabilidade às escolas Esse jogo será simplificado para que as pessoas não usem de muito para conseguir jogar Seu objetivo será a inclusão para pessoas com deficiência física e intelectuais leves Sua metodologia será o desenvolvimento e reforçamento de aprendizagem de estatística Como os nossos tabuleiros serão de baixo custo de produção Acreditamos que acabarão por poder alcançar pessoas com menores condições sociais Com base em todas as adaptações planejadas, nós acreditamos que possa vir a acabar a ter uma maior inclusão social Além que com essa auxiliação possa vir a trazer maiores possibilidades futuras Como empregos melhores Atualmente, nosso projeto se encontra em fase de desenvolvimento e finalização das modelagens De um banco imobiliário adaptado e depois da finalização desse protótipo Iremos prosseguir organizando as modelagens dos demais tabuleiros Para assim possamos iniciar a busca dos materiais reciclados Para termos a realização dos tabuleiros Esperamos nesse ano conseguir terminar os tabuleiros iniciais Sudoku, Banco Imobiliário e Xadrez Tendo assim, no ano posterior, visando a criação de um jogo próprio Envolvendo o lúdico como forma de ensino Meus agradecimentos pelo seu tempo disposto para a contemplação do nosso projeto Agradecemos sua atenção e interesse Boa tarde e muito obrigado Boa tarde e muito obrigado